acompanhou pela TV e de noite ele viu que prenderam o fulano então meio que aquela coisa como se fosse tudo dinâmico e interligado mas no fundo ali já estava se misturando as mídias que seriam comunicadas o mesmo produto que é o que tu falou, Gustavo é o mesmo produto, continua sendo a comunicação o assunto, o conteúdo só que tentando migrar para as plataformas e aí obviamente que hoje a gente está nas plataformas digitais e são esses vários vários produtos e locais que o conteúdo é vendido tem um diferencial que eu acho que vai fazer vai ser muito importante, isso eu comemoro acho que com os alunos aqui, com todo mundo que vai fazer muita diferença para o mercado a gente pela primeira vez contratou para Santa Catarina uma ferramenta chamada TGI, que é Target Group Index que é do Country Bop nunca foi feito isso em Santa Catarina tem em São Paulo, tem no Rio tem algumas praças o que é isso, essa ferramenta? é uma ferramenta de pesquisa comportamental então o slide que eu mostrei para vocês daquela jornada que mostrava a pessoa abriu o celular, fez aquilo entrou no outdoor, viu uma pessoa na rua ou viu o rádio no carro aquela jornada é feita através de uma ferramenta que nunca foi feita em Santa Catarina então isso que você falou, Fernando, é legal porque era quase impossível traçar aquela jornada sem algumas ferramentas sem algumas informações então a gente contratou agora vamos ter provavelmente isso agora no final do ano pela primeira vez a gente vai levar isso para o mercado com certeza vocês vão saber disso de alguma forma também e essa ferramenta ela vai possibilitar o mercado catarinense de marketing, de comunicação dar um passo a blenha porque a gente vai conseguir enxergar sobre as pessoas consomem como, o que quem troca de carro, troca por quê consome aonde, pesquisa em que ferramenta são dados que obviamente a gente tem bases para trabalhar hoje em dia bases nacionais, pesquisas diversas mas dessa vez é um raio-x do catarinense que é super diferente porque hoje eu tenho até acesso a região sul a região sul, cara de Porto Alegre não tem esse igual, não age igual e assim, para a gente é muito legal você falou no começo acho que o Sérgio tinha falado sobre fazer diferença e eu acho que essa ferramenta e essa pesquisa ela vai fazer a diferença para todos nós para o conhecimento do Estado até mesmo para o editorial para a informação para o conhecimento da nossa gente das pessoas vai ser muito importante acho que vai ser emblemático Ótimo Pessoal, algum mais tem considerações, perguntas? Quer participar? Mandar o currículo para o Gustavo? Sim, sim, sim Mostrar os olhos Por favor, né? Os olhos aí para... Pessoal, assim, a gente tem um... A gente já volta para o bate-papo só para dar um recadinho O Jefferson, a gente tem a nossa TI ele copiou ali o link no YouTube, tá? Aí, como... Eu não sei porque aconteceu hoje limitou a 100 pessoas no chat No... Ia estourar, Gustavo Aqui é quase 200 Já estou achando aqui tem rostinho para todo lado aqui Tem 100 aí fica entrando e saindo gente porque fica gente na espera Então, a gente está transmitindo no YouTube também no YouTube da faculdade o link está ali Tá? E aí, caso tenha algum aluno aí algum colega que mandou mensagem falando Ah, não estou conseguindo entrar encaminhe o link do YouTube ou se alguém mais, né? Tipo, achar que Ah, é melhor eu botar na TV aqui para ficar assistindo na TV aí não precisa estar logado no Meet aqui aí abre vaga para quem estiver no Meet e participar da conversa A gente não sabe o que aconteceu foi do próprio Google Meet porque a nossa conta permite 250 pessoas Ah, mas a lei de Murphy da tecnologia ela é assim ela é assim Mas nunca tinha acontecido tinha que ser justo conosco Eu nunca vi um projetor de sala de reunião que funciona Você já viu? Toda vez que você vai num projetor de sala de reunião algum problema vai dar Mas é só para o pessoal saber então eu já mandei aqui para quem tinha comentado que não estava conseguindo acessar está gravado, tá gente? Então, de qualquer forma a gente vai disponibilizar a fala do Gustavo depois Então, acho que está tudo tudo tranquilo aí, né? Pelo chat lá Eu vou ver se a gente consegue mandar pelo chat do YouTube para o pessoal fazer a certificação, né? Eu acho que tem como mandar o link, né? Tá Acho que a gente consegue Manda ali para o Daniel que está em contato com o Jefferson ali, direitinho É, a gente dá um jeitinho aí, né? Vamos aproveitar o Gustavo aí por enquanto que ele ainda está aí Alguém mais aí, pessoal? Eu acho que tinha que vir uma pergunta, assim um professor fazer uma pergunta para o Gustavo e falar que a resposta dele vai cair na prova Ah! Não! E aí deu Eu vou falar assim, eu ia passar um recado para os alunos assim, acho que eu vou falar por experiência minha, né? Claro que não seja válido ou não mas essa inquietude eu acho que ela é essencial seja, né? Eu vi os cursos que vocês falaram no começo mas seja para quem está falando de urbanismo gestão, tecnologia essa inquietude eu acho que é o que faz toda a diferença e eu acho que agora nesse momento que vocês estão vindo, né? nesse faculdade e estudando e buscando conhecimento liguem no acelerador dessa inquietude eu acho que quando vocês falaram dos conceitos cara, se aquele conceito não está te fazendo não está te entendendo então vai fuçar vai fuçar no que que te interessa se aquele conceito para você não faz sentido mas eu acho que e aí falando até não é concorrente direto mas falando do Google assim, cara o Google ele é tudo o negócio a gente tem tudo então assim mas fuçem busquem pesquisem a gente tem tudo na mão hoje a gente consegue ir atrás de informações questionar e eu acho isso essencial eu falo muito para o meu time a gente tem uma vida super corrida todo mundo tem você tem uma série de atribuições mas eu pego meu celular e eu todo dia eu tenho que entrar em alguns sites eu tenho que ver alguns portais algumas pesquisas porque senão você fica para trás muito rápido você fica e aí de novo acho que todo mundo aqui de toda essa geração quer inovar quer trazer algo novo quer romper uma barreira estão aí as startups para provar isso e eu acho que só consegue isso com a inquietude porque é muito fácil às vezes a gente está eu quero procurar um emprego eu quero eu estou falando por mim não por cada um aqui eu não conheço obviamente ninguém aliás mas essa inquietude só do cara se você quer procurar um emprego então vai mexer vai atrás se eu for contar as histórias de como eu fui entrando nos meus primeiros empregos é por inquietude é por mandar é por entrar no site é por ir atrás é por ler sobre aquilo e mandar uma provocação e eu acho que isso vale para todo mundo essa inquietude é a que vai fazer a diferença e vai deixar todo mundo nessa velocidade que a gente precisa ter comentou isso e dar esse insight porque de fato é o momento essa geração ela precisa estar acelerada assim como tu mostrou no gráfico como as mudanças elas são cada vez mais rápidas e a gente eu digo por mim também às vezes tu abre um aplicativo daí tu abre o outro aplicativo daí tu fecha depois você volta para aquele aplicativo fica navegando em duas coisas se a gente tiver um tempo para essa exercitar essa inquietude um tempo do dia que a gente fica gastando às vezes com bobagem mas para para ir lá pesquisar sobre algo que gosta para puxar em alguma coisa que acha que vai ser válido daqui para frente então acho que é só um ganho mesmo assim a gente a gente precisa um pouco dessa a gente está precisando dessa geração precisa mesmo e a rede social que o link estão me ouvindo? sim acho que eu cortei aqui não, eu ia falar e o LinkedIn eu sou fã do LinkedIn o LinkedIn tem todos os gestores de marketing do mundo inteiro tem todos os pensadores eu brinco beleza é legal olhar o Instagram ver meu vizinho ver a piscina ver o pessoal que está viajando nas férias eu adoro também também posto mas não custa nada passar a seguir as pessoas mais legais do mercado poucas pesquisas você consegue achar quem são os profissionais da sua área de atuação mais legais quem são os caras que estão fazendo o que você gostaria de fazer põe esses caras no LinkedIn é dois minutos você viu lá a foto do seu vizinho das férias do não sei o que já curtiu todo mundo entra no LinkedIn e dá uma olhada não custa nada e aí em minutos você pode ter um insight você achar o interesse que você tem um texto uma matéria um é a Gabriela levantou a mão ali boa noite Gustavo boa noite pessoal eu queria tirar uma dúvida que geralmente eu faço eu tiro essa dúvida com todos os palestrantes que eu acho interessante a carreira e tudo mais então são duas questões a primeira eu queria saber qual que é a tua formação assim principal enfim se tu fez algum após se tu fez algum curso e como as coisas se atualizam muito rápido tu acha que é mais válido a gente fazer alguns cursos pontuais ou investir por exemplo de repente numa pós ou pesquisar por si mesmo como que tu fez assim na tua jornada tá mutado tu tá mutado Oi Oi Gabriela obrigado pergunta difícil mas assim eu no começo sendo muito sincero tinha preguiça né eu quando eu saí da faculdade falei ah não né cumpri a minha tabela aqui estudei e um ano e meio depois eu voltei pra fazer uma especialização porque me senti rapidamente desatualizado então respondendo a sua pergunta inicial eu sou formado em publicidade me formei na FAP em publicidade acabei indo fazer uma especialização em marketing e depois acabei indo fazer uma segunda especialização em branding então e hoje eu não paro aliás eu tô fazendo um curso agora um bootcamp de inteligência digital então na verdade eu sigo estudando eu adoraria eu pra mim eu gostaria de fazer outra pós eu gostaria de fazer outra especialização e de novo eu acho que a especialização a pós ou qualquer um desses cursos não é só o curso não é só a teoria a teoria ela é super importante mas também ela traz um networking ela também traz um debate ela também traz outras coisas que são muito importantes no mercado de trabalho então às vezes você vai num curso a aula tendo um curso pra ter uma aula que não foi tão boa ou aula que você não se interessou tanto mas dali pode sair um possível parceiro um possível cliente uma possível conversa um professor que vai desenvolver um projeto com você então são infinitas as possibilidades e esse networking ele é essencial no mercado então assim não tenho como te dizer se é melhor pós especialização isso é impossível até porque vai depender muito do seu perfil dos seus interesses da sua disposição de grana de dinheiro de tudo né mas acho que seguir estudando e eu acho que tanto cursos quanto eventos relacionados à sua área participar dos eventos de interesse seminários fóruns feiras acaba sendo super importante pra pra essa troca eu vou falar gostaria de estudar mais fiz duas especializações gostaria de estudar mais o tempo cada vez parece que mais escasso e eu agora estou fazendo esse digital acho que a pandemia me ajudou por incrível que pareça a pandemia o digital ajudou a poder fazer mais coisas plugar mais rápido mas assim Gabriela eu acho que o principal que eu ia falar é assim cara independente se após ou tal o que te dá muito assim que você tem muita vontade que você acha muito curioso porque daí pouco importa se for após uma extensão uma outra universidade você pode fazer de novo outro curso um caminho sem volta um caminho sem volta o cara eu sempre escutei essa assim de que conhecimento não ocupa espaço e a gente cada vez mais precisa estar se atualizando constantemente de novo naquele gráfico lá que tu falou da mudança constante cada vez mais rápida se a gente parar e aí a questão aí a questão que tu falou Gustavo dependendo do que a pessoa gosta às vezes é uma posa às vezes é um curso de extensão às vezes é uma certificação depende muito do assunto também tem umas inversões muito interessantes que oferecem hoje em dia exato exatamente às vezes é uma live que vai fazer uma diferença pra você concordo uma feira que você vai mas Gabriela se aí eu vou falar por mim tá 100% pessoa física cara aproveita pra estudar o máximo que você puder porque cada vez o tempo vai se tornando mais escasso cada vez a vida não só o trabalho mas a vida vai trazendo novas novos layers pra você ter que trabalhar e ter que ficar na frente então eu lembro muito do meu sentimento de preguiça e do meu sentimento de ai não e às vezes dar o primeiro passo é difícil você falar ai não me inscrever e aquele dinheiro que eu ia gastar mas assim na boa essa conta chega e acho que quanto mais conhecimento você tiver mais rápido você vai acompanhar essas mudanças mais rápido você vai estar alocada no mercado então assim aproveita acho que de vez em quando escolhe escolhe como ele falou como o Sérgio falou escolhe uma live do que te interessa e ai eu acho que naturalmente nessa sua agitação vai aparecer se é uma pós se é um curso se é uma o que que é né entendi obrigado pela dica Gustavo muito interessante pessoal mais alguém certo eu quero só fazer um comentário Fernando que eu acho que tem bastante a ver com essa fala do Gustavo que agora a gente está nesse momento ainda em casa um pouco né estudando em casa né mas eu acho que é interessante na medida do possível que a gente puder voltar e tem como um ânimo para voltar para o presencial que é essa questão das relações das conexões né para a gente voltar até isso né que às vezes é o colega do trabalho que trabalha em algum lugar que a gente vai ter uma conversa ali no intervalo e que vai fazer toda a diferença na nossa vida né então acho que isso é uma boa motivação também para quando a gente puder voltar e agora voltando aos potências presencial aproveitar as relações e as conexões que a gente perdeu nesse tempo né é igual brincam né que as maiores decisões de uma empresa não são né na mesa de reunião é no cafezinho é verdade que é onde surge o é o bate-papo informal ali onde as ideias fluem mas isso é uma é isso assim a gente né quem conseguiu aproveitar esse momento mas igual o Gustavo falou foi bom nesse sentido assim de conseguir estar conectado com várias coisas né foi o momento né a gente teve aquela oportunidade agora no retorno eu acho que vai vai estar mais claro essa oportunidade de novo de vamos retomar os nossos networks vamos retomar os contatos e fazer essa nossa interação quando puder é claro né os pequenininhos né perfeito fala Gustavo eu tenho por acaso eu vou mandar aqui também no chat essa coisa da inquietude eu vou dar um exemplo né eu sou um apaixonado por live marketing né por experiência por evento é trabalhei muito tempo com isso e eu gosto né para produzir tive o privilégio de ir com o Itaú trabalhar no Rock in Rio Lollapalooza é eu sou um apaixonado por ativação acredito muito que as pessoas e marcas se conectam com experiências né com é que aí a gente tinha falado ali de arquitetura e urbanismo que eu também sou muito fã da ocupação urbana como as pessoas vão interagir com a cidade com os espaços é que isso para mim também é comunicação né tá tudo no mesmo bolo e eu tenho uma página é eu vou passar aqui para vocês que o nome ele é horrível eu escolhi o nome era para ser só para mim aí hoje em dia eu divulgo um pouco e o nome é horrível ele é difícil escrever é Live Marketing Insights aí eu descobri que cara é difícil né escrever Insights já é difícil por si só é um nome que é ingrato para passar para os outros mas eu tenho um Instagram uma página que de novo tem a ver com essa inquietude assim ele não tem nada a ver com o NSC não tem nada a ver com o meu trabalho do dia a dia mas cada vez que eu vejo uma referência legal de uma ativação na cidade de um evento de uma tecnologia de qualquer coisa que eu veja que eu acho que pode surgir um insight um dia eu coloco nessa minha página e é minha né então eu posto ali no Instagram eu reposto para mim mesmo hoje em dia passaram-se sei lá três anos que eu estou fazendo isso meu eu tenho muita coisa então na hora que eu vou olhar assim ah preciso fazer uma intervenção na cidade aí eu entro lá tem referência de projeção mapeada de sei lá de qualquer projeção na água de um evento de uma tecnologia diferente e é um exercício que acabou virando uma rotina um hábito então hoje em dia eu vejo uma coisa legal eu guardo eu tenho um repositório e sei lá né eu brinco daqui a pouco hoje em dia tem no Instagram ele tem sei lá 17 mil pessoas seguindo qualquer dia eu vou virar influencer aí pessoal mais alguém então eu acho que vamos dar continuidade né professor Daniel professor Sérgio o Gustavo você está convidadíssimo a continuar óbvio que também a gente tem se tiver outros compromissos né mas já de de antemão e agradecer mesmo a tua contribuição e sempre que que flui um bate-papo no final assim a gente percebe que que foi válido né que que a troca funcionou assim então obrigado mesmo aí pela participação pela disponibilidade e o Jesus que fica de portas abertas né pra sempre que vocês precisarem de alguma coisa precisar de ajuda ou quiserem né divulgar algo também vou querer vou querer vamos fazer uns bristas vamos me ajudar a resolver os problemas gente obrigado pelo convite de novo eu tenho uma pergunta também vou falar porque eu estou com muita renite então ignora a minha voz você falou que pra ser da sua área precisa ter muita vontade muito sangue nos olhos e tal como fica a sua saúde mental referente a isso uma baita pergunta posso falar genial assim genial sua pergunta é difícil hein é muito difícil eu vou falar agora por curiosidade eu tenho uma filha de 4 anos né então eu tenho um mundo acontecendo lá fora uma criança de 4 anos em casa mudei pra cá né tocava longe da família é muita coisa acontecendo e assim como eu falei dos gatilhos do achar eu acho que essa palavra é feia né nem sei se é dentro da universidade mas é de novo é sobre tesão no que faz assim não tem outra palavra não consegui achar um sinônimo mas é é sobre gostar muito então eu gosto muito quando eu olho o que está acontecendo com a televisão ou o que está acontecendo apesar de ser muito desafiador de estar dando muito trabalho eu gosto muito é assim como né obviamente da minha filha então eu estou com a minha filha eu gosto muito apesar de dar trabalho é fralda é não sei o que mas eu gosto muito e é piegas né falar que gosta fazer o que ama tarará né já ouvi isso mil vezes na vida e mas eu acho que o desafio é hoje eu me sinto fazendo parte de um legado de uma transformação eu acho que é isso que me motiva então hoje eu busquei pra mim pra eu achar esse essa força pra aguentar o dia a dia e as canseiras todas que a gente passa eu acho que foi cara o que eu estou fazendo assim se eu puder transformar a televisão ou se eu puder transformar os empresários pequenos empresários de Santa Catarina ou se eu puder transformar o rádio qualquer uma dessas participações que eu tenha que eu construo que eu faça a diferença eu acho que pra mim é esse legado que me motiva e deixa a sanidade e outra segundo ponto é achar minhas válvulas de escape então eu tenho os finais de semana as férias os feriados onde eu vou fazer o que eu gosto do jeito que eu gosto também largo todas as minhas coisas e vou andar de caiaque vou pra praia vou fazer as minhas coisas se não mas assim de novo se o que você estiver fazendo estiver te torturando e te arrepensa na boa porque aí é não passa só piora isso é verdade ô Gustavo mas vir morar em Florianópolis é uma boa né ah não e eu ia falar até isso morar em Florianópolis foi pra mim eu não sei se todo mundo daqui é de que região mas a maioria daqui provavelmente mas não é de estar morando aqui com certeza eu sou apaixonado estou apaixonado e da pergunta eu não quis falar mas assim pra aguentar Florianópolis fez uma diferença gritante na minha vida eu acho que a vinda pra cá a saída de São Paulo eu trabalhava não sei se vocês conhecem no grupo ABC que é do Nisaguanais e é um ritmo extremamente acelerado e e São Paulo né São Paulo por si só tem uma dinâmica bastante que te consome né até o perigo eu brinco né sair de casa e poder abrir a janela do carro as pessoas não sabem o valor que isso tem as pessoas não sabem isso elimina uma carga mental que te dá mais disponibilidade pra trabalhar ou pra fazer com a sua família e eu acho que Florianópolis e Santa Catarina me trouxe isso assim eu sou apaixonado eu sou suspeito até pra falar eu Florianópolis virou eu brinco né minha filha foi tirar a RG e agora meu maior orgulho é que o RG dela já veio SSPSC olha lá já tenho uma filha manezinha legal pessoal aproveitando a deixa nós estamos lançando o MBA em comunicação digital do marketing aos negócios digitais traz a fundamentação teórica e vivência de mercado de expertos em diferentes segmentos vai começar dia 12 de novembro as inscrições já estão abertas é uma pós-graduação em MBA em comunicação digital do marketing aos negócios digitais a faculdade Jesus que está proporcionando eu vou jogar aqui no chat pra quem tiver interesse né e já está na disponibilidade Gustavo muitíssimo obrigado 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 a vocês gente foi um prazer com certeza teremos outras oportunidades pra fazermos essa parceria novamente tá obrigado LinkedIn e Instagram estão aí fiquem à vontade e a gente se fala prazer obrigado pelo tempo aí de todo mundo eu vou colocar pra vocês ali pessoal só um pouquinho no chat a gente já vai dar sequência pra saber também pessoal nós estamos com transmissão ao vivo no no YouTube porque o Google nos pregou essa peça que era pra ser 250 pessoas na nossa no nosso evento ele limitou a 100 pessoas a gente já estava com a nossa TI lá tentando descobrir o que aconteceu porque a gente fez na conta da faculdade do Google for Education que permite até 250 pessoas inscritas e nos limitou aos 100 então a gente está transmitindo ao vivo agora pro YouTube pra que a gente possa ter os demais inclusive quem puder professores aí eu acho que foi colocado o link do YouTube aqui no chat também foi né professores que puderem mandar pros seus alunos eu mandei todos os WhatsApp dos meus grupos aqui das minhas turmas de ADS pessoal de administração puder passar pros alunos também seus colegas entre as grupos de colegas aí do YouTube pra que os alunos possam assistir a segunda etapa do nosso evento lá pelo YouTube também porque aqui ainda a gente está limitado a 100 pessoas tá só agradecemos Daniel passo pra você a palavra pra recepcionar a Camille que já está já verifiquei a Camille ali o Daniel que fez o contato então ele vai ser o nosso gentleman pra poder se seronear você Camille muito obrigado também pelo aceite a gente agradece de coração tá Faculdade de Jesus muito obrigado que legal que legal Camille muito legal ver você nossa próxima palestrante é a Camille Bertolini de Giglio ela é conselheira da FUVATES é CEO e diretora da Guatalimpa e era minha colega há muitos anos atrás parece ontem né Camille? só ontem Daniel não são muitos anos atrás não e pra vocês visualizarem como é importante essa questão do relacionamento do marketing das conversas dos contatos eu sempre acompanhei a Camille sempre vi o trabalho que ela está fazendo ela está fazendo um trabalho muito legal que ela vem contar pra gente hoje foi premiada e reconhecida naquilo que faz e espero que você possa compartilhar um pouco dessa tua história do sucesso que a tua empresa e a gestão de você está fazendo vai ser uma experiência muito legal pros nossos alunos que legal obrigada Daniel obrigada professor Sérgio é um prazer estar aqui com o grupo né por enquanto nós estamos em 97 na sala mas eu não sei quantos estão nos vendo através do YouTube é uma grande honra é a minha primeira palestra para para alguma universidade de Santa Catarina estou mais acostumada aqui no Rio Grande do Sul onde já converso mais com o pessoal mas eu preciso dizer que eu sou apaixonada por Santa Catarina o Gustavo fiquei com uma inveja do Gustavo por ele já estar morando aí o meu sonho é me aposentar e morar em Santa Catarina então assim espero que esse aqui seja o meu primeiro passo para me aproximar ainda mais dessa terra tão linda maravilhosa que vocês que vocês vivem é bom como o Gustavo falou né eu sou eu tenho uma apresentação eu gostaria de compartilhar com vocês tá porque eu tenho uma uma história que já já está meio misturada agora com a com a da com a da gota limpa né então que é uma empresa da família é uma empresa que tem 55 anos vocês estão vendo a pergunta não não só um pouquinho então aqui compartilhar agora perfeito perfeito ok agora sim então a gota limpa é uma empresa que existe há 55 anos tá estamos completando agora no dia 6 de outubro eu sou terceira geração na empresa e tem uma história que depois eu vou contar para vocês a gente fica num município muito pequenininho que se chama imigrante tá e antes eu vi eu vi alguns alguns questionamentos com relação a a procura o que que a gente faz né como a gente procura os estudos eu acho que assim hoje em dia tá muito mais fácil na minha época esse verde que vocês estão vendo ele tem tem montanhas que circulam e e eu sempre imaginei que assim as montanhas elas não podem servir de fortaleza mas sim de locais que eu possa subir para olhar o horizonte mais longe então esse esse é um conceito que eu carrego comigo para várias coisas e eu acho que é um o motivador das minhas inquietudes é ele né porque eu podia simplesmente ter me escondido aqui mas eu exatamente fui para fora para depois voltar a empresa então é localizada em imigrante uma cidade com 3 mil habitantes a 130 quilômetros de Porto Alegre nós temos 6 mil metros de área construída num espaço de 20 mil metros uma empresa familiar controle 100% familiar temos 250 colaboradores e hoje nós temos mais de 250 itens no nosso portfólio a gente entrega uma solução completa de limpeza para as famílias tá nós temos uma capacidade para produzir 5 milhões de litros nas nossas linhas e na linha de lavar roupas em pó a gente consegue produzir 2.4 mil toneladas né e é um produto que ele tem uma tecnologia inclusive catarinense que a gente se inspirou na duas rodas né foi mesmo o pessoal que fabricava para duas rodas as torres eles fizeram as torres a torre para a gente fazer o sabão em pó e hoje a gente entrega mais de 400 mil caixas por mês de produtos de limpeza para os mercados nossa área de atuação então nós temos em torno de 5 mil clientes ativos 60% da nossa venda fica no Rio Grande do Sul Santa Catarina hoje já representa 15% das vendas depois a gente tem Santa Catarina Paraná São Paulo estamos crescendo assim está bem legal o crescimento em Santa Catarina está indo muito legal e eu conto com vocês para a gente poder crescer mais um pouquinho e nós trabalhamos com exportação para 15 países a exportação fui eu quem iniciei na empresa também trazendo um pouco do conhecimento que eu tinha falando rapidamente dos produtos a gente procura trabalhar com 5 grandes grupos que é aquilo que eu falei entregando uma solução completa de limpeza atendendo banheiro cozinha a limpeza de roupas a limpeza geral e o que a gente chama de institucional que são os tamanhos maiores nós temos então dentro dessas linhas dessas 5 categorias nós temos 20 famílias de produtos que ultrapassam os 200 SKUs aqui é uma parte então de imagens de produtos para banheiro então tem gel sanitário que foi um produto inovador que fomos nós quem criamos e relançamos ele agora com 43% menos plástico com 25% a menos de papel na embalagem e uma dose a mais ou seja o conceito de ESG está muito dentro do nosso negócio a parte de cozinhas então é o nosso carro-chefe o detergente louça que é o que a gente usa diariamente na lavagem da louça ele é responsável por mais ou menos 30% da nossa venda mas a gente não tem uma dependência sobre esse produto a gente tem uma diversificação muito grande em todas as linhas de produto se vocês observarem aqui nós estamos passando por um processo também essa questão de inovação se vocês olharem essas embalagens aqui de baixo não sei se vocês enxergam o meu cursor acredito que sim elas estão ainda com a logo antiga da empresa logo da gota limpa antiga faz dois anos que a gente migrou para esta nova para esta nova logo e buscando assim era feia a nossa logo não não era eram feias as embalagens não era mas a gente precisava trazer um conceito novo de produtos para o mercado e agregando principalmente valor aos produtos e foi isso que a gente fez mudamos toda a marca e rejuvenescemos toda a parte de embalagens hoje o consumidor que compra um detergente louça ele vai ter a conexão com o produto de banheiro também porque as embalagens se comunicam entre si a parte de roupas então a gente tem uma solução desde lava roupas líquido lava roupas em pó amaciantes amaciantes concentrados sabão em barra também esse aqui é um produto especial que é um lava roupas íntimas e biquíni que tem tecnologia inovação nele que protege o biquíni para que ele não tenha manchas a mancha do protetor solar então isso a gente sempre vai agregando aos produtos essa questão da inovação que a gente entende que é um dos pilares muito importantes de sustentação dos negócios aqui seguindo a gente tem toda a linha de amaciantes alvejantes sem cloros uma linha especial para o cuidado da roupa de bebê que também é mais delicado é testado dermatologicamente que faz com que as mães tenham uma tranquilidade na hora que vão estar cuidando da roupa dos seus filhos aqui é uma é uma solução geral então de perfumação e limpeza cuidado da casa a linha de limpadores perfumados e desinfetantes além dos evitamofos que são produtos fantásticos que nos ajudam a manter os locais gavetas armários que tem uma quantidade maior de mofo ele faz um cumpre o papel de absorção da umidade do ar aqui então é uma limpeza geral sabão em barra água sanitária limpa vidros limpador multiuso saco para lixo soda cáustica naftalina então um pool assim de vários vários produtos que a gente tem e aqui falando da questão institucional então os tamanhos maiores passei mais rapidamente pela história da gota limpa né que se cruza com a minha para eu poder falar um pouquinho mais de quem que é a Camila então sua mãe da Eleonora uma menina de 11 anos que me faz me renova né ela faz com que eu queira aprender mais e buscar novas novos desafios até para poder acompanhar a evolução dela sou casada há 13 anos né meu esposo que me apoia a grande maioria das decisões foi ele que me instigou a vir retornar e trabalhar na empresa porque eu me formei eu estudei aqui todo o primeiro grau eu fiz aqui no município de imigrante numa escola do município o segundo grau eu fiz numa escola particular então num outro município acordava cinco e meia pegava o ônibus ia para lá estudava e a graduação então eu fui a Porto Alegre estudar na Universidade Federal onde eu tive o prazer de ser colega do Daniel e eu sempre e eu sempre busquei a oxigenação lá na própria administração a gente já buscava muito a questão de trabalhar fazer alguma coisa porque isso é muito próprio a gente falava que não adiantava o canudo se a gente não tivesse a prática e fui logo para o mercado de trabalho comecei a trabalhar primeiro fiz um estágio numa empresa muito pequena onde eu tinha acesso a tudo inclusive a desorganização da empresa bagunça entre as empresas familiares então eu disse isso não é legal depois eu fui para um banco onde eu trabalhei sete anos lá entrei como como escriturária assim bem básico e saí de lá como gerente pessoa jurídica então eu estou na Gota Limpa há 17 anos não cheguei como diretora eu cheguei como financeira trazendo conhecimento que eu tinha do banco colocando para dentro da empresa e fazendo então financiamentos buscando linhas de de crédito do próprio governo incentivos fiscais para promover a expansão do negócio passei a ser uma das sócias a partir de 2010 então eu já estava seis anos na empresa quando a gente passou por um processo então de de sucessão onde o um dos irmãos do meu pai que era sócio junto com ele saiu e ele vendeu a parte dele então para nós então hoje estamos na empresa o meu pai que é só conselheiro meu irmão eu meu irmão cuida porta para dentro e eu cuido porta para fora da empresa tá sou conselheira então na gota limpa nós colocamos um conselho consultivo já são três anos que nós temos então já está desculpa quatro anos já no processo de amadurecimento bem bacana sou conselheira também na FUVATES que é a mantenedora da UNIVATES né a a universidade de aqui do Vale do Taquari muito bem conceituada né nos nos seus nos seus cursos e formas de atuação sou membro do IBGC IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tá e esse é o meu próximo passo então porque a gente já tem uma evolução na na gota limpa a gente entendeu que pelo tamanho do município ser muito pequeno existe uma personificação muito grande as pessoas nos conhecem a gente convive em diferentes momentos além da 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 gota limpa e a nossa escolha foi por colocar um CEO e nós enquanto diretores estaremos mais focados na parte estratégica sim se parar para pensar meu irmão e eu somos bastante jovens tá ambos na casa ambos com menos de 45 anos mas nós entendemos que seria um passo importante para a perpetuidade do negócio e agora Camila o que fazer parar de trabalhar com 42 anos nunca né então já começam outras movimentações para que eu possa atuar e participar de outros momentos então como membro do IBGC esse é um sonho que eu sempre tive de levar o meu conhecimento para outras empresas e poder fazer a diferença em outras empresas então esse esse é o meu agora o meu passo estou me preparando para poder ser conselheira em outras empresas hoje eu sou coordenadora do fórum dos empresários da ASIO a ASIO é associação da comércio e indústria do município de Lajeado e do Vale do Taquari tá então é um grupo muito bacana onde a gente discute as dores dos empresários nesse momento de pandemia né foi um momento bem interessante em que a gente conseguiu se apoiar bastante antes alguém fez a pergunta e a saúde mental como conduzir a saúde mental então foi um momento que foi bem interessante porque a gente foi estudando a preocupação que a gente tinha não só com a nossa saúde mental mas dos profissionais que estavam na empresa como nós poderíamos auxiliá-los a não a não entrar numa depressão em algo então e pensando né no ápice da pandemia nós somos um produto de primeira necessidade que tinha toda a necessidade de seguir funcionando então logo que chegou a pandemia assim a gente precisou conversar muito com as pessoas e dizer gente a gente precisa de vocês trabalhando então se cuidem não saiam para outros lugares a não servir trabalhar a gente cuidava muito de temperatura uso de máscaras a gente iniciou antes mesmo dela ser uma opção uma obrigação e isso fez total diferença porque nós não ficamos nem um dia parados bem pelo contrário nós tivemos que aumentar porque a gente teve um aumento muito grande na busca por produtos durante esse período da pandemia porque os hábitos de consumo mudaram as pessoas passaram a consumir mais produtos de limpeza passaram a limpar mais a casa lavar mais a roupa e a gente precisava estar preparado para atender essa necessidade e hoje sou alúmine também que é um projeto muito legal que existe para os ex-alunos de administração da Universidade Federal que são podem trabalhar como mentores podem trabalhar de diferentes formas né então sou mentora também de um grupo de de jovens conselheiros jovens herdeiros também ao quais eu vou trabalhando com eles desenvolvendo diferentes necessidades que que vão aparecendo então aqui algo que que me orgulha muito né eu sou a primeira e até então a única mulher a receber o prêmio Carrinho Agas como empresária do ano isso foi em 2016 a Agas é a associação dos supermercadistas gaúchos isso foi num momento bem assim foi um reconhecimento muito bacana porque em 2013 a gente passou de final de 2013 para 2014 nós passamos por uma reestruturação muito grande na empresa que estava com riscos de de quebrar a gente tinha mais contas mais carnês para pagar do que geração de EBIT da geração de caixa isso era um problema gigantesco aí foi a partir de 2013 que muita coisa mudou principalmente na área de gestão da empresa em que a gente começou a profissionalizar melhorar os processos e tudo mais e de lá para cá o círculo ele virou um círculo virtuoso que ele não para então entra um projeto começa o outro e assim a gente vai trabalhando vai desenvolvendo muitas vezes nem termina um a gente já está iniciando iniciando o próximo tem uma foto eu acabei me esquecendo de colocar de todos os ganhadores e é muito interessante porque é uma foto onde ela é totalmente masculina e só tem eu central na foto a única mulher que estava recebendo prêmio naquele no ano de 2016 da Agas e daí aqui vem um questionamento né o que fazer quando você recebe o não de quem você menos espera e daí eu conto para vocês o que foi que aconteceu comigo né eu estava morava em Porto Alegre tinha me formado na URGS estava fazendo minha primeira pós em gestão empresarial com ênfase em marketing na SPM e na conversa com o meu namorado meu atual esposo ele disse nossa tem você tem tudo para voltar para a empresa e colocar os seus conhecimentos em prática poder alavancar os negócios né ajudar a tua família e fazer a empresa prosperar e eu fiquei com aquilo primeiro antes de aceitar eu comecei eu já estava há sete anos no banco eu já estava cansada do ritmo de banco eu queria novas experiências até porque eu já tinha saído da universidade e não estava ainda não tinha outra experiência além do banco eu digo ah eu quero algo algo novo né um desafio e tomei coragem então no final de semana voltei para para a casa dos meus pais e resolvi fazer uma reunião com o meu pai e perguntei comecei a falar né de todos os meus interesses do meu conhecimento do que eu gostaria de colocar em prática que eu já não estava mais tão satisfeita com o trabalho no banco eu disse a minha intenção era voltar para a gota limpa e poder trazer todo o meu conhecimento para a empresa transformando ela impulsionando enfim fazendo ela crescer né e se organizar então meu pai me disse não eu acho que é melhor tu não vir teu irmão já está aqui então eu tenho um irmão mais velho que é engenheiro químico ele já está aqui já está trabalhando está seguindo no negócio eu acho que não tem espaço para ti e eu digo mas pai tem certeza eu acho que eu vou poder agregar bastante para o negócio e tudo mais ele disse não eu prefiro que tu não venha eu digo tá bom então eu fui mas aquilo não me desceu assim bem né eu fui um pouco mais teimosa do que ele e eu fui conversar com o meu irmão e o meu irmão me disse olha tu vem para cá amanhã porque tem muita coisa para a gente fazer tem muito conhecimento tem muito trabalho tem coisas por organizar a gente tem uma fábrica inteira para organizar e fazer ela crescer e daí então eu sempre brinco com o meu irmão eu digo ó estou responsável por estar aqui e o meu pai até pouco tempo atrás eu não contava essa história né porque eu não sabia se ela ia dar certo ou não e faz assim deve fazer uns cinco anos que eu comecei a que eu perguntei para ele pai tu lembra que tu me disse ou não ele disse não não lembro mas aí hoje né ele fala na verdade ele tinha medo né que os dois filhos estivessem no mesmo lugar e que o negócio não fosse suportar os dois os dois trabalhando aqui mas enfim suportou estamos estamos muito bem né ele tinha medo de quantas pessoas formadas né a empresa ia conseguir suportar e hoje nós temos muitas pessoas que já são profissionais que são formadas e que nos trazem muito conhecimento e agregam muito valor ao nosso negócio e assim antes o o o Gustavo falou né e eu sou muito de acreditar nas nas minhas inquietudes sabe aquilo que eu que eu sonho que eu procuro eu eu vou atrás né e eu busco eu me informo eu leio eu acho que a gente não pode hoje tem muita oportunidade tem tem muitas formas da gente se atualizar e a gente precisa precisa ir atrás disso então assim eu sempre falo que a gente pode ir não até o céu não é o limite mas a gente pode ir até onde a nossa imaginação nos levar sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho o importante que a gente tem que sonhar e eu quero passar pra vocês um vídeo antes de terminar e abrir pra pras perguntas que eu acho que tem tudo a ver esse esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês vamos ver se vai dar certo é deixa eu fazer o seguinte ele tem uma maneira específica de compartilhar o vídeo pra que ele compartilhe o som Camila ah entendi Daniel deixa eu sair daqui vamos ver se eu vou conseguir se você abrir ele na janela separada é um guia ele diz assim é um guia para vídeo e animação a hora que for lá no apresentar isso lá embaixo opa mas já tá aí já tá passando pra vocês não mas ele vem sem som aí agora a gente vai eu vou pedir só pra você descompartilhar tá peraí deixa eu achar aqui minha janelinha parar para a apresentação aqui beleza vai lá de novo vai lá de novo tá aí compartilhar uma guia com um vídeo e som ah legal muito bem aqui aqui eu tô sempre aprendendo ai eu não entrei com a minha conta agora vocês estão ouvindo o som perfeito show eu não entrei Legenda por Sônia Ruberti O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque a gente vai ouvir nãos no meio do caminho, a gente vai ter gente que vai rir da nossa tomada de decisão, tem gente que vai achar que somos loucos por acreditar em determinadas coisas, mas nós temos que acreditar. E seguir, porque a gente já traçou isso, a gente já tem traçado, trace um plano bom, se especialize, busque mais, busque saber um pouquinho mais. Eu tenho certeza que vai dar certo. Acho que é isso aí. Que legal. Na verdade, quantos de nós temos os nossos sonhos e às vezes nos falta a convicção de acreditar que as coisas são possíveis. E é esse o momento, na verdade, que distingue as estratégias que a gente utiliza para estruturar as nossas decisões. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, o processo de comunicação, de ouvir um não e de questionar, de se questionar, de questionar os outros, de conversar quem está ao nosso redor. E eu acho que isso tem um valor muito grande para os alunos e, por que não, para nós mesmos, daquilo que a gente pode ser e de reinventar a si mesmo, esse processo de reinvenção. Olha, estou fazendo finanças, mas agora eu quero fazer outra coisa. E esse processo é um processo muito legal. Acho que você explorou pouco esse processo, entendeu? Conta um pouco mais aí. Você chegou lá, estava tudo bonito, tudo redondo. Nossa, estava nada. Assim, quando eu cheguei, meu irmão, ele disse, tá, então tu assume a parte administrativa, contas a pagar. Daí ele me entregou, assim, um plástico com todos os boletos dentro, né? Ele disse, ó, assim que a gente, aqui eu controlo as senhas do banco e não sei mais o que. Então, eu fui criando muitas ferramentas, né? Fui vários controles. Em 2010, então, eu comecei a explorar a parte comercial, que eu sempre gostei também. Então, eu comecei com o comércio internacional. E, então, assim, fazer, agora a gente está refazendo o Fundopem, que são os projetos de financiamento aqui de incentivo fiscal do Estado, né? Eu me lembro o primeiro Fundopem que eu apresentei, eu fiz sozinha, segui o passo a passo, a gente, gente, estudando. Tinha que fazer N trabalhos, né, Daniela? A gente fez um monte de trabalhos na universidade, apresentou uma, ali a tese, né? Ó, fazer uma, um projeto para um financiamento, para mim era fichinha, porque isso não era mais difícil do que fazer para a universidade. E eu fui lá e fiz, quando eu comecei a apresentar, eles me perguntaram, tá, mas qual consultoria ajudou vocês a fazer? Eu digo, não, fui eu quem fiz. Não, mas tem que ter alguém que ajudou vocês? Eu digo, não, eu fiz e não queriam acreditar, né, porque muitas vezes se colocam tantos empecilhos que quando a pessoa vem e pula do lado deles, assim, não vê aquilo como uma pedra, resolveu. E, assim, voltando, então, para a área comercial, né, quando eu fui para o mercado internacional, foi muito interessante, porque eu não conhecia, eu não sou formada em comex, né, mas eu queria conhecer, conhecer mais do negócio, saber, e daí eu fui viajando, enchi as malas de amostra e ia fazendo visitas nos outros mercados. Não era fácil, a gente saía com 40 quilos de amostra numa mala, carregava, né, e, assim, o meu pai sempre me disse, eu não teria a coragem que tu teve para fazer muitas coisas, né, até mesmo até o próprio mercado de Santa Catarina, ele tinha medo no início de explorar o mercado, eu digo, mas por que, pai? Não, porque é longe, eu digo, Santa Catarina, para quem vai até a fronteira do Rio Grande do Sul, para ir até Santa Catarina, a gente está do lado, não é longe, não. É um pulo. É um pulo, é um pulo, né, então, foi isso. Ô, Camille, uma coisa interessante que tu colocaste, e que eu acho que isso é fundamental, e que cada vez mais a gente vem enfatizando isso, principalmente na administração, e na área de análise e desenvolvimento de sistemas também, que é mapear e criar processos, né? Quando você chegou aí, a empresa não tinha um controle ou um mapeamento, ou, por si só, nem processos desenvolvidos e criados, né? E com a tua inserção na criação de processos, na organização de processos, no mapeamento de processos, você fez a empresa sair do buraco e se tornar uma empresa lucrativa, né? É. Qual é a diferença que isso faz, né? Assim, ó, professor Sérgio, em 2013, final de 2013, tá? Quando eu contei que a gente estava bem mal financeiramente, nós, eu disse, olha, sozinha eu não consigo mais, tá? Eu já estou viciada, já estava há um bom tempo, uns oito anos na empresa, eu disse, eu já estou com, já estou no ritmo do negócio, eu não consigo pegar uma escada, subir e olhar ele de cima, para poder entender o que está nos fazendo bem, o que está nos fazendo mal. E daí nós contratamos uma consultoria, que veio e colocou a mão na massa e nos ensinou a fazer muitas coisas. Então, assim, a questão de gerar orçamentação para o ano seguinte, básico. Hoje, a gente já está com um orçamento quase pronto de 2022. Trabalhar o custeio, a gente precisa, não tinha o domínio do custo do produto ali, na ponta do lápis. Então, a gente foi melhorando a questão comercial, melhorar políticas comerciais, melhorar produto. Hoje, a gente tem um trabalho muito forte de produtividade, introduzindo o Lean Manufacturing, que é o trabalho mais limpo, né? É fazer as coisas, produção limpa, né? A gente já está com conexão, por exemplo, com a empresa Randon, aqui do Rio Grande do Sul, que existe uma... Eles trabalham muito a questão de disrupção, né? Que é um dos temas aqui, e construção de alternativas através de startups startups para situações similares às empresas. Então, assim, hoje a gente está num projeto que é... Tem cinco empresas aqui da nossa região que têm o mesmo problema com RH, que têm o mesmo problema com marketing, que têm mesmo os problemas com logística, e a gente busca alternativas através de startups que possam trazer. Por que startups? Porque elas não têm todo o peso burocrático que as empresas carregam. Elas pensam leve, elas pensam rápido, e elas trazem soluções extremamente eficientes, e que são áreas que a gente consegue compartilhar, porque são dores similares a todas as empresas. Uma coisa curiosa, Camila, quem está coordenando o projeto de startups da Randon é ex-professor do SESUS. É mesmo? Aham. Quem? O Daniel Eli? O Leonardo... Como é que é o nome do Léo, gente? Ah, o... O Reis? Como é que é o sobrenome, não? Não é Leonardo, né? É o Leonardo. O Léo Redondo? O Léo Redondo. Ah, o Léo Redondo. O Léo Redondo. Isso. Ah, o Léo. Ah, tá. O Léo... E o Daniel é o diretor, certo? Isso. Tem o Daniel Randon, que é o CEO, e o Daniel Eli... Isso, o Daniel Eli é o diretor, e o operacional da área saiu... O Léo. É o Léo que saiu da faculdade, acho que durante o início do ano, algo assim. Foi, foi, foi no início do ano isso. Que legal. Ele é o moreno, né? Isso. Eu sei quem é. Cabelo nem pintado. É meio uma... Menino das tatuagens. Não, pintava de camisa. Não, Camille, mas tu falaste uma coisa muito interessante, e que a gente hoje já faz parte de um processo parecido aqui. Existe um projeto, vai ser uma associação catarinense de tecnologia, que já deve ter ouvido falar, que a gente aqui é um polo de inovação e tecnologia muito forte, né? Santa Catarina e Grande Florianópolis, principalmente. Existe um projeto chamado Link Lab, dentro da Cate, que é um projeto de incubação de corporentes, inclusive uma das corporentes somos nós, a Faculdade de Jesus, que é uma corporente. Lá dentro tem vários outros segmentos. Tem a Brognoli, que é a parte de imobiliária, tem o Coelhos, que é comércio, lojas Coelhos, e tem a... A Intelbras. A Intelbras. Tem a Veg. Tem a Veg, exatamente. Marisol. Tem várias corporentes que estão lá dentro justamente para isso, para recepcionar startups nesse projeto, e essas startups identificarem-se com as dores dessas corporentes, e ali desenvolver projetos, soluções, né? Atendendo de uma forma rápida, como tu falaste, mais leve e eficiente, as dores das grandes corporações, que são muito mais burocráticas. Inclusive nós, da Faculdade de Jesus, fazemos parte desse processo. É muito interessante esse projeto, inclusive ele é aberto a outras corporentes que queiram participar. Se interessa, se você tem interesse, é interessante até dar uma olhada nesse projeto, porque, se não me engano, não é necessário ser só de Santa Catarina, acho que pode ser de outros estados também. E é bem legal porque tem trazido tecnologias, inovações e soluções muito interessantes que acabam agregando um diferencial competitivo para as organizações, as corporentes que estão lá, e às vezes maturando uma startup que estava lá incipiente, né? E consegue se acelerar para conseguir resultado. Muito interessante o projeto. Ai, que legal. Eu vou, depois, se o Daniel puder compartilhar com ele mais informações, porque a gente é muito, assim, nós buscamos muito isso, tá? Essa questão de inovação, e a gente sabe que tem vários sistemas, em vários processos, né? Na questão de gestão, no nosso caso tem de produtos também. A Randon lançou agora, faz pouco tempo, um caminhão que tem um eixo que ele faz, ele vai guardando energia enquanto está na descida, e quando ele está na subida, ele começa a auxiliar, então, auxiliar a tração da carreta. Então, assim, é menos consumo de combustível, né? É um aproveitamento daquela energia que está sendo gerada e está parada, e a gente tem que pensar na sustentabilidade dos nossos negócios, em função do sistema como um todo, né? Do meio ambiente como um todo. Então, é assim, inovação é uma coisa que hoje é um caminho sem volta, né? Tem empresas que demoram um pouco mais para entender isso, mas o caminho é esse, né? A gente precisa ter essas conexões, e assim, essas construções compartilhadas, elas fazem com que todos ganhem. Não é só um... Inovação e transformação digital, né? Não tem mais volta, né? Isso aí, isso aí. E dentro da universidade, eu falo muito da inovação, então, como conselheira, né? Da inovação aliada à medicina, que é outro caminho, assim, que segue muito, muito forte, né? O quanto a medicina teve que se desenvolver nesses dois anos. Ainda mais porque nós estamos cada vez mais em busca de qualidade de vida e vivendo muito mais, né? Exatamente. Então, tem, assim, ó, tem muitas coisas que nos fazem pensar, né? Cecília, pode falar, Cecília. Oi, boa noite. Boa noite, Camille. Obrigada por ter essa palestra tão legal para a gente. Mas já era uma coisa que tinha ficado na minha cabeça, e agora que entrou no assunto de meio ambiente, a gota limpa tem preocupações com isso. Eu vi questões ali nas embalagens, né, de diminuir. Mas e a questão de teste em animais, em dos resíduos da empresa, esses tipos de selos que são... Bem importantes, eu considero, hoje em dia. São muito importantes. Cecília, obrigada pelo teu questionamento. Hoje a gente já é um case, né, de sustentabilidade e a gota limpa. Nós utilizamos... Não fazemos testes em animais e também não compramos de empresas ou insumos que sejam feitos de testes em animais. A parte de embalagens, a gente trabalha com elas sempre com um percentual de material reciclado. Se a gente pensar em água sanitária, a gente trabalha com a embalagem 100% reciclada, ou seja, a gente procura isso. Já estamos desenvolvendo projetos de logística reversa, que é a preocupação com a embalagem que a gente vende, para o consumidor, a preocupação dela voltar para ser retirada do meio ambiente, é da empresa, da indústria. Então, a gente também já tem toda essa preocupação com isso. No ano passado, nós recebemos um prêmio de design, que é o prêmio Bornansini. Não sei se o pessoal do design vai conhecer. Mas a gente fez um projeto inteiro no ano passado, desenvolvido com materiais que a gente iria descartar, que não iríamos utilizar mais, esse plástico que seria vendido para as empresas de reciclagem. E a gente fez todos os materiais promocionais da empresa. E nós ganhamos um prêmio porque, além do design, a gente teve todo esse envolvimento de sustentabilidade, de mais um desenvolvimento social, porque nós usamos pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, foi um projeto que eu... Assim, me chamam que eu sou a rainha da sustentabilidade dentro da empresa, porque sou eu quem estou à frente do projeto. E hoje a gente tem um comitê, inclusive, com pessoas externas desenvolvendo esse projeto na empresa. Lançamos no início deste ano, desculpa, no início deste mês, a gente fez o lançamento da Gota Eco, que é o nosso selo de reciclagem, de sustentabilidade. E nós iniciamos um projeto que é de dentro para fora, ou seja, a conscientização primeiro dos nossos profissionais, para depois a gente expandir essa conscientização. Nós já temos um projeto nas escolas aqui do município, que recebem o nosso apoio. Inclusive, a gente tem o projeto de recolher o lixo separado deles e todo o dinheiro que volta com a venda desse lixo, ele retorna para as escolas através de incentivos. Então, eu te convido a acessar o nosso site, que é www.gotalimpa.com.br e lá você clica em sustentabilidade, você vai ver que tem algumas práticas já que a gente faz, isso que eu te contei aqui rapidamente, tem algumas matérias falando sobre esse tema. Obrigado, Camille. Obrigada, Camille. Parabéns por esse projeto. Não tem gota limpa aqui no supermercado que eu frequento, mas a marca que eu opto é pela questão da sustentabilidade, de que vocês estiverem por aqui, eu quero experimentar. Cecília, peça para eles, tá? A gente está chegando com força, isso. Vão para o supermercado e peça porque a gente está chegando. Nós temos mais quatro pessoas que levantaram a mão. O pessoal está curioso, Camille. A Kelly, Kelly, pode falar. Tá, você falou muito da questão de plástico e de papel, mas e como fica a questão da água? Hoje a gente já desenvolve também produtos mais sustentáveis, concentrados. Mas ainda existe uma questão de consumo. As pessoas não estão acostumadas. Existe a consumir produtos mais concentrados. Então, uns oito anos atrás, eu estive numa feira onde eu vi o equipamento para fazer, por exemplo, um produto extremamente concentrado, que ele vai ser, assim, a metade de um dedo, tá? A pontinha, assim, de um dedo. Ele pode ter, no máximo, 3% de concentração de água. E você chega e coloca essa cápsula dentro de uma garrafa em casa e você faz o produto de limpeza em casa. Então, não tem a necessidade de vender o produto diluído como a gente faz, como a gente entrega ele hoje, né? Na concentração que as pessoas estão acostumadas a comprar. Mas hoje a gente já tem amaciantes concentrados, lava-louças concentrados, tem o projeto do lava-roupas concentrado também. Então, são todos produtos que eles economizam água. E, junto com isso, vem também uma economia de transporte, logística, que o impacto também é muito forte, né? Obrigado, Camila. Guilherme? Oi, boa noite. Primeiro, quero dizer que eu gostei muito dos temas que você trouxe aqui na apresentação. Adorei, adorei. Mas tem um deles que eu gostaria de saber um pouquinho mais, que é a parte da expansão para outros países. Você me comentou que foi tu que fez isso, né? Depois que tu entrou para a empresa, que depois vocês expandiram as vendas para países da América Latina e África. Foi isso? Isso. Isso mesmo. E aí, pouco depois disso, tu comentou que às vezes tinha que pegar tantos quilos de produto e ir para o mercado e oferecer amostras, tudo. E eu queria saber um pouco, assim, como que é esse processo para chegar em um outro país. Talvez seja uma pergunta meio idiota, mas é que eu não tenho conhecimento nessa área, assim. Tipo, como que eu vou chegar em um país da África? Vou falar com quem? Quem vai para lá? Uma empresa de uma cidade minúscula do Rio Grande do Sul, com produtos de limpeza, na África? Entendeu? Eu fiquei curioso para saber como faz isso. É muito legal a pergunta. Para e coragem, Guilherme. Guilherme, a gente começa com o processo de prospecção através de e-mails. E-mail, na época, em 2010, era mais e-mail e Skype. Faz uma relação de empresas que compram e você vai mantendo contato e oferecendo. Só saía daqui quando já tinha agendas prévias, levando as amostras para eles, conversando, fazendo esses movimentos. Existe também, no Brasil, a PECS, que é uma agência de promoção de exportação. Então, ela é do governo e ela tem um projeto que se chama PIX. E o PIX é um projeto de organização das empresas para fazer a exportação. Você se prepara para fazer a exportação. Então, existem rodadas de negócios, inclusive, agora elas são virtuais, mas antigamente eram rodadas de negócios com pessoas que ou vinham para feiras. Por exemplo, em Santa Catarina tem a Expo Super, que é a feira de supermercados, que vem muita gente de fora, vem gente de outros países. E existem momentos específicos para fazer essas negociações. Em São Paulo tem a APAS, que é a maior feira do setor supermercadista. E ali a gente consegue fazer também contatos. Então, se iniciam esses contatos e depois você só sai para os mercados, só vai para o país quando você tem uma, já algo organizado. E a própria Apex, ela organiza também essas viagens, né? E daí ela utiliza, muitas vezes, as câmaras de comércio de outros países para fazer essa conexão. E essas feiras, elas ainda existem? Pelo menos até 2019, antes da pandemia, não sei, ainda aconteciam presencialmente? Sim, sim, aconteciam. Tanto é que o ano passado, a de Santa Catarina foi virtual, foi uma das poucas que fez virtualmente a Expo Super. E este ano, o que aconteceram mais foram lives, onde os fornecedores apresentavam produtos, conversavam, faziam bate-papo com os supermercadistas, que é para seguir mantendo o contato com eles, né? Mas, agora, em 2022, já tem muita coisa sendo confirmada. Inclusive, eu já participei de uma feira, em 2019, foi, em Amsterdã, que é uma feira exclusiva só para fazer produtos de marca própria. Então, que nos países, por exemplo, europeus, a gente fala de até 80% de produtos dentro do supermercado serem marca do próprio supermercado. Então, isso é uma tendência muito forte nos países europeus. Aqui no Brasil, ainda, é um mercado em expansão, né? As grandes empresas, assim, as melhores, hoje, quando tem 20% dessa fatia, já estão bem felizes. Mas é um mercado que cresce muito. E também é internacional. É nacional como internacional. Porque, por exemplo, nós fornecemos Carrefour, a gente pode fornecer tanto o Brasil quanto qualquer outro país do mundo. Marieta também está aí, quer perguntar? Fica à vontade. Oi, tudo bem? Eu queria saber, porque tu falou uma hora sobre a premiação de ter sido a única mulher a ter recebido. E sobre eles terem duvidado, tipo, que você fez um negócio sem ter uma consultoria, que foi você mais em que fez. E sobre, tipo, você ser bem para frente, assim, tipo, pegar e fazer as coisas e tal. E eu queria saber se, em algum momento, tipo, tu sentiu que essas dúvidas, assim, tipo, em cima de ti, estavam atreladas ao fato de ser mulher no mercado, que, pelo que eu entendi, ele é mais masculino, não sei, tipo... E como tu reagiu a isso e como foi a tua experiência, assim, com isso, sabe? Ótima pergunta. Quando eu apresentei lá atrás, na questão do Fundo Pen, que foi eles querendo algo com consultoria, é porque o sistema, ele era mais ou menos organizado dessa forma. A grande maioria das empresas, elas usavam alguma consultoria para entregar. Como eu não sabia e vi que era fácil de fazer, eu fui lá, fiz e não vi aquilo como sendo um problema, uma afronta. Depois, com o passar do tempo, é que eu vi que realmente tinha sido algo muito fora dos padrões do que eles estavam acostumados. E a questão de ser a primeira mulher, sim, isso foi extremamente impactante, porque até hoje não tem uma segunda mulher que recebeu esse título, né, da Agas. E existe, sim, né, o mundo dos negócios, ele sempre foi muito masculino, né, e hoje ele já tem uma abertura muito maior do que existia há um tempo atrás. Hoje, como membro do IBGC, eu faço parte também de um fórum de mulheres em conselho. E a gente luta muito pela questão da diversidade também, e hoje já existe muito isso, muito forte, assim, a questão da diversidade, tanto para a border, que seria a parte de conselheiros, né, assim como os c-levels, que seriam, então, a parte de diretorias. Hoje existe já uma cobrança muito grande para que tenha participação de mulheres, e daí a diversidade, ela vem de diferentes formas, não é só gênero, né, mas tem a questão de raça, tem a questão de etária também. Isso tudo está sendo muito discutido e muito aprofundado em diferentes pontos já. Dentro das próprias universidades, isso também. Se é interessante a gente observar, por exemplo, o número de mulheres dentro das salas de aula versus as masculinas. Eu lembro de várias, várias vezes estar na sala, quando eu fiz a graduação, era um universo muito mais masculino. Quando eu fiz as pós, a gente já estava meio a meio. Eu, por exemplo, fiz, já sou formada em design de moda. Quando você estuda design de moda, você vê que, tipo assim, a maioria dos alunos devastadoras, tipo, é mulher, mas quem manda ainda no mercado de moda são homens. Então, tipo, quando eu ouvi você falando, tipo, me veio essa questão, sabe? Porque, de uma forma geral, a gente passa por isso ainda, tipo, pode ser chato para algumas pessoas ouvirem esse tipo de coisa, achar que é mim e mim ou sei lá o que é, mas é uma realidade nossa, tipo, e eu queria saber como que tu estava lidando com isso. E muito obrigada pela resposta. Imagina, eu gosto muito da Coco Chanel, né, acho que ela tem uma história linda e é inspiradora para quem gosta de moda e quem não gosta também, ela quebrou diferentes tabus. E eu acho que a gente, eu sempre penso que a gente não pode colocar isso como limitador, porque isso pode acabar bloqueando. Quando a gente tira os bloqueios da nossa frente, fica mais fácil de buscar tudo. E a gente tem que saber filtrar também certas colocações, né, não pode levar tudo ao pé da letra, mas também não pode deixar que te ofendam pelo teu trabalho, pelas tuas escolhas. Mas eu acho que nessas horas, assim, a gente tem que ter um filtro bem apurado para poder seguir nos nossos sonhos, sem que os outros estão rindo de nós, como eu coloquei ali no vídeo, eu acho que ele tem muito disso, a gente não pode se deixar derrubar pela primeira pedra, tem que ter resiliência. Os tombos, eles serão certos na nossa vida, mas o que vai nos fazer, o que vai nos transformar em pessoas mais fortes é a rapidez com que a gente se levanta de cada um deles. Muito obrigada. Tinha mais alguém que estava, o Rafael? Desistiu, Rafael? Tinha o Rafael? Adrian? Então vai lá, Adrian. Eu? O Rafael estava na frente, Adrian. Deixa o Rafael perguntar, exatamente. É que, na verdade, ela já meio que respondeu a que tu comentou, a que tu fazia essa estratégia outbound, né? De tu procurar ativamente o cliente, te pegar a amostra e ir para o cliente. E a minha dúvida seria mais na parte da venda, como é que é feito esse processo, se chega no cliente. Tu mais ou menos já tinha explicado, por isso que eu levantei a mão e desliguei, mas eu gostaria de saber mais como é que se utiliza alguma estratégia, como é que faz o trabalho do lead, até... Perfeito, Rafael. Eu falei mais do mercado internacional, né? Se a gente pensar no mercado nacional, a gente faz como se fosse a estratégia da periferia, tá? São círculos que vêm vindo para o centro, então a gente procura sempre entrar, que nem quando a gente entra em regiões novas, a gente sempre vai buscando um trabalho de distribuição, ele é mais difícil, tá? Mas é um mercado que ele não é tão concorrido, porque vender para as grandes corporações, as grandes redes, é muito fácil, né? Ou melhor, tu estás lá dentro, se tu tem preço, eles vão comprar de ti. Mas também é onde a gente tem o maior risco de cair. Então, precisa ser feita uma base toda de conhecimento, utilizando as redes menores, né? Se fortalecendo nas redes menores, para que quando a gente vai para os grandes, a gente vai estar com uma sustentação maior do negócio, para evitar os tombos. Então, quando a gente, dentro do mercado nacional, a gente vai oferecendo produto, né? Sai, visita e vai oferecendo produto até que todos conheçam. No mercado internacional, que ele é um pouco mais demorado, uma prospecção, ela demora um pouco mais de tempo, até porque a gente tem algumas barreiras e no início também a dificuldade até de saber alguns trâmites, né? De como funciona. Mas, depois que o negócio iniciou, é mais difícil de ter a troca de fornecedor. Adrian? Boa noite, Camille. Muito obrigado pela palestra de hoje. Eu sou do curso de ADS e tinha uma dúvida. Atualmente, que é tão importante a tecnologia dentro da empresa? E eu queria saber quanto ela ajudou nos processos de gestão empresarial, de logística, de estoque financeiro, se você utiliza alguma ferramenta digital para fazer essa gestão. Obrigado. Adrian, assim, eu não consigo nem quantificar a participação, se eu te disser que é... Hoje eu vejo que é 100% a nossa necessidade de sistemas, né? Nós estamos num projeto muito bacana agora, que é uma revisitação a todo o nosso MRP. A gente tem um sistema que antigamente era daí, que era o DataSul, que foi adquirido pela Topos, né? E ele foi implementado na empresa e a gente entendeu agora que ele precisava ser todo revisitado, que tinha muitas coisas que a gente não utilizava ele. A gente usava coisas mais básicas, mas que ele tinha uma profundidade gigantesca. Então, antigamente, os pedidos eram passados através de fax, tá? Há muitos anos atrás, logo que eu cheguei. Hoje a gente recebe todos eles através de sistema, com níveis de liberação, ou seja, alçadas de liberação, né? Tem diferentes alçadas que fazem a liberação até ele chegar até mim para eu ver, ó, esse vai, esse não vai. Mas financeiro hoje, total, imagina fazer os pagamentos como a gente fazia antigamente, usar compensação, hoje compensação de cheque é eletrônica, tu tira foto do cheque, né? Você precisa depositar um cheque, você tira foto do cheque e ele vai ser depositado. Na época que eu trabalhava em banco, a compensação, eu trabalhava a noite toda para fazer isso. Então, hoje é, a revolução digital, ela é gigantesca, né? E faz parte do dia a dia das empresas, com nós, assim, eu vou te dizer, 90% é, a gente tem o controle através de sistema. Muito obrigado, Camila, muito obrigado mesmo. Imagina. Tem mais gente aqui, Simone, não, a Carolina, professora Simone. A Simone, vai, professora. Deixa eu abrir o microfone aqui. Boa noite, Camila, e parabéns pela tua palestra. A gente, é muito interessante, né, escutar sobre esse teu setor, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, né? Eu também ia perguntar sobre as estratégias internacionais, Mas os alunos, gostei que os alunos se interessaram e perguntaram também. Eu acho que é interessante também para os alunos falar um pouquinho sobre ponto de venda, né? Vocês têm grandes marcas como concorrentes, né? Falar um pouquinho sobre essa briga por espaços, como é que vocês trabalham com ponto de venda. E eu dei uma olhada agora nas redes sociais de vocês para ver como é que vocês trabalham também. Eu acho interessante o diferencial que vocês têm, que vocês têm essa preocupação com o meio ambiente, com o planeta, né? Então, acho que esse posicionamento de vocês é que faz a diferenciação, né? Que torna vocês mais fortes, né? E achei interessante que tem comentários ali de, talvez, de empresas menores ali no Instagram, né? Porque normalmente as redes sociais de quem trabalha B2B não têm muitos comentários, né? De seguidores e tal. E eu vi que vocês têm ali. Então, acho interessante falar também, se puder, falar um pouquinho da estratégia de vocês, né? Se tu pode deixar falar. Não, tranquilo. Imagina. Nossa estratégia de mídias sociais, ela já existe. Eu estava calculando. A gente recebeu faz o mínimo uns oito anos. Então, faz bastante tempo. Acho que fomos uma das primeiras empresas a entrar porque a gente entendeu que era um caminho sem volta. A gente tem, aproveita as redes sociais para fazer a conversa com o consumidor final também, principalmente, porque, então, a gente tem os diferentes canais, né? Facebook, Instagram, para fazer a conversa mais com o consumidor final. E a gente utiliza, então, o LinkedIn para termos a conversa com o nosso cliente, que são supermercadistas, então, na sua grande maioria. Estruturamos, desde o ano passado, o site, a gente transformou ele num hub de informações, então, porque, e fortalecendo isso, porque eu sempre, né, questionava, quando a gente vai fazer uma pesquisa na internet, procurando um produto de limpeza, procurando uma dica de limpeza, a gente não vai na rede social, a gente vai no Google, né, a gente faz a pesquisa lá. Então, se eu não tiver um site bem estruturado, se eu não tiver ele com as informações claras, eu não vou estar sendo assertivo ao cliente, eu vou deixar uma brecha, eu vou estar deixando oportunidade para os outros fazerem a sua propaganda e se mostrar. Então, isso foi algo que a gente desenvolveu e está desenvolvendo hoje mesmo, tive uma reunião com relação ao hub, porque do hub a gente explode e manda para as outras redes sociais, né, mas ele é o nosso, a nossa coluna central de informações e de lá parte. com relação a PDV, PDV é o cerne do negócio de varejo, se a gente não está no PDV, a gente não vende e um PDV bem exposto, um trabalho de merchandising bem feito, de trade marketing, ele é o que conta. Então, hoje a gente desenvolve muito isso, tá, a gente trabalha com uma rede grande de repositores que atuam nas lojas para fazer o trabalho, para fazer a apresentação dos produtos, da forma que a gente entende que é melhor para expor. Então, procuramos até toda essa troca de embalagens, né, e a estruturação nova da marca foi exatamente para criar um pão maior no momento que o cliente vai para o supermercado. Ele vai ter aquela gôndola completa, assim, ele vai fazer as conexões, ah, o produto tal é lá, e isso faz a diferença porque, e por um outro lado, para nós também nos gera, nos demanda uma necessidade maior de controle, de qualidade, porque isso, se o cliente se decepcionou com um produto, ele vai, não vai dar oportunidade para o outro. Então, esse é um cuidado que a gente tem, tem, né, qualidade intrínseca precisa existir, e quando a gente vai para a embalagem, a gente procura passar o valor do produto através da embalagem. Ah, mas qual que é o público que vocês atendem? O nosso pool, nós temos produtos para a classe A e B, nós temos produtos que, a nossa grande maioria vai atender o público CD e E, porque eles são produtos com uma relação de custo-benefício, tá, nós não somos os produtos mais caros, mas nós também não somos os mais baratos, a gente fica numa relação em que o consumidor vai se sentir seguro em investir aquele valor para resolver os seus problemas de limpeza. E neste, dentro deste conceito, ah, mas então por que investir em embalagem? Porque mesmo quem está comprando um produto com um valor menor quer ter um produto dentro de uma embalagem bonita. O quanto isso vai nos custar? Nada mais do que nos custaria se a gente tivesse uma embalagem feia, tá? Então, assim, é ter o cuidado, ter essa preocupação, é valorizar cada consumidor que está levando para casa, né, que está confiando no nosso produto, é conquistar ele também através da embalagem. E esse é o papel do ponto de venda, o ponto de venda cumpre esse papel, porque ele é a primeira boa impressão que a gente pode causar aos consumidores. Legal, Camila. Tem a Carol, Caroline ainda, né? Caroline. Oi, Camila, boa noite. Última pergunta, deixei os alunos perguntarem, mas ninguém fez essa pergunta. Com relação à governança corporativa, né, comentando bem no início da sua palestra, né, que hoje é a terceira geração, a família, hoje, ela está apenas no conselho consultivo, porque eu vi que chegou um momento de você sentir essa necessidade de contratar um CEO, eu acho que ter essa visão de fora, que eu acho que foi um divisor de águas ali, como você comentou, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, porque geralmente a gente, quando fala sobre isso, a gente escuta a, né, eu vi que você fizesse um caminho ao contrário, que foi para o mercado e depois, né, você conversou com o teu pai, sentiu essa necessidade, né, como você falou ali, foi atrás, né, realmente já tinha um não, né, não sabia o que que o instituto ia esperar um não, mas ocorreu atrás, né, então comentar um pouquinho sobre isso, como que a empresa hoje, a família se posiciona dentro da empresa, né, se eles só fazem parte, vocês só fazem parte do conselho consultivo ou não, ou trabalham em outros setores? Nós estamos, Caroline, num processo de saída da operação, tá, esse processo, ele teve início neste ano, e em 24 meses a gente sai da operação, tá, hoje, quem está mais na operação é meu irmão e eu, e nós, então, já temos selecionado o CEO que vai assumir esse papel, junto com ele a gente já tem, né, então é um tripé formado onde tem o CEO, um gestor de operação e um gestor financeiro, tá, então é esse tripé que vai dar sustenção ao negócio, nós ficaremos, então, aos poucos a gente está passando as atribuições para ele, ele está se envolvendo mais com a operação, e isso é um processo que precisa desse tempo, porque se a gente não dá tempo se perde algumas coisas da cultura, e as pessoas também precisam se acostumar com essa ideia, e daí quando entra, né, quando a gente sair oficialmente da operação, deixando de ser gestores e passando só a ser conselheiros, né, eu gosto do só, e daí tem algumas regras, regras que são importantes, a principal que eu aprendi com com o Gustavo Werneck, que é o primeiro CEO profissional da Gerdau, ele diz não pode haver mais comunicação direta entre a operação e os ex-diretores, os ex-gestores, sempre que for tratar algum assunto, ele precisa ter o CEO envolvido, porque senão é que nem hierarquia, a gente está pulando uma hierarquia, então isso é papel da governança, como eu estudo, me aprofundo muito em governança, eu levo isso para dentro do negócio também, e acabo compartilhando muito com meu pai e com meu irmão. E com relação à família, a gente tem, assim, não temos acordo de sócios, né, oficializado, mas nós conversamos muito, e, assim, mais do que um acordo de sócios escrito, uma boa conversa resolve muita coisa. Então, é isso que a gente sempre teve mais em mente, e, assim, dentro da governança, a gente tem três círculos, né, que se interligam, que é os sócios, família e o negócio. No início, eles estão todos muito bagunçados, eles parecem um novelinho de lã e você começa, tem que ir separando eles, mas o principal, é que o círculo da família, ele tem que estar muito bem alinhado, porque se aqui há desavenças, isso vai, enraiza para todo o restante do negócio, e até mesmo o mercado sente quando há disputas familiares. Então, precisa ter essa força, essa coesão familiar, né, para fazer o negócio prosperar. Com certeza, Camille, eu acho que até é uma vantagem ser só uma família, né, se fossem várias, às vezes, teria alguma desavença, né, se a gente escuta falar tanto. Exatamente, é que, imagina, isso vai crescendo, né, à medida que as famílias crescem, as necessidades de organização são maiores, né, porque são mais sócios que vão entrando. No caso, como a gente fez processos de aquisição em meio à sucessão, nós, hoje, nós estamos como se fosse numa primeira geração, novamente, que é meu pai passando para os dois filhos, né, sem, a gente não tem os cônjuges trabalhando no negócio também, cada um tem o seu negócio, e nós também não temos outros familiares trabalhando no negócio, né, a família é empreendedora e tem outros negócios na família também. Não, ótimo, ótimo, obrigada, Camille. Eu sei que a professora Juliana quer fazer uma pergunta também, professora. Oi, Camille, prazer, professora Juliana, Fiquei muito feliz de estar escutando aqui o case da empresa, eu já conheci isso de lajeado também. Que legal! Eu moro aqui há três anos. Estamos em peso aqui. Estamos em peso, lajeado aqui, tomando conta. Também, também, administrei disciplinas na faculdade na Univap há um tempo atrás, que bacana. E as minhas dúvidas, na verdade, elas são a questão do marketing, né? Hoje, vocês se especializam tudo em house, como é que funciona? Se puder contar um pouquinho para a gente. Sim, obrigada, Juliana, um prazer, que bom termos, estarmos, termos raízes próximas, né? Lajeado, daqui, a gente está muito próximo. O marketing, a gente sempre usou estrutura externa, e eu também sempre falo na questão de oxigenação, porque eu acho que quando a gente fica muito tempo no mesmo local, a gente acaba criando certos vícios e muitas vezes isso para o negócio, para o marketing, também não é interessante. Então, eu gosto de ficar trocando de agências também, porque sempre vem alguma ideia diferente, sempre vem alguma criação, algo que vai fazer a gente jogar o jogo diferente. Nós temos uma coordenadora de marketing, mas depois o restante nós temos ele é externo, não utilizamos marketing interno. E várias agências ou uma agência para tudo? Hoje, nós temos uma agência para tudo, mas a gente teve momentos em que nós tínhamos agências distintas. Nós tínhamos agência para fazer embalagem, para fazer rede social, para fazer a estratégia de marketing. Como há uns dois anos atrás, a gente deu um salto bem grande na questão de agências, a gente foi para uma agência que tinha bastante conhecimento de mercado, a gente fez essa opção por centralizar para, porque tinha troca de embalagens, tinha toda uma reestruturação muito grande na parte visual da empresa, então, para evitar falhas de comunicação ou fazer lançamentos. Quando a gente lança, troca embalagem, é sempre um pouco mais demorado. E fazer essa troca com, em meio à pandemia, foi um pouco mais demorado ainda. E a gente, chegou um momento que a gente disse, bom, relaxamos, a gente vai fazer no tempo que for necessário, porque senão a gente ia enlouquecer, não tinha, não tinha como fazer muitas vezes, ah, o fornecedor não ia conseguir atender, faltou matéria-prima, atrasou, clichê, então, a gente fez a opção de relaxar, fazer a transição, mas até o final de 2021, a gente está com todas as embalagens migradas. Graças a Deus. Legal, legal. Obrigada. Imagina. Camille, a gente está chegando ao final da nossa conversa, eu acho que todos aprendemos um pouco com você hoje, sentimos na pele como é que foi essa história, esse processo de evolução, e é muito legal, na verdade, poder conhecer de quem fez, entendeu? E esses são os momentos que eu disse opção, que a pessoa de fato vem e aponte um pouco a gente tem essa percepção de como é que é traçar esse voo, como você mesmo mostrou na apresentação, e errar, acertar, mas levantar a cabeça, acima de tudo, e se desafiar a fazer mais, é isso que a gente quer transmitir para os alunos, que vocês podem fazer isso também, e sintam-se envolvidos todos a usar, a faculdade é o ambiente onde vocês podem testar as suas ideias, e é muito legal quando a gente pode trazer alguém que compartilha isso com vocês. Camille, a gente quer te agradecer, em nome de Jesus, pelo compartilhamento da experiência que você tem, muito obrigado, em nome de todos os cursos e da instituição, dos alunos, foi muito bom para a gente ter você aqui, eu como teu colega fico muito orgulhoso de todo o trabalho que você fez, entendeu? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, é assim, imensa satisfação poder contar a minha história, sabe, Daniel, que no início a gente vai fazendo as coisas e, assim, parece que elas não são grandes, né, porque os nossos movimentos, eles não são grandes, porque a gente vai dando um passo de cada vez, e é como subir uma escada, quando daqui a pouco você olha para frente, você vê que tem muitos degraus ainda, mas se você parar e der uma olhadinha para trás, quantos você já subiu, isso vai, assim, vai te enchendo, né, vai te mostrando, nossa, tudo valeu a pena, né, cada passo dado valeu a pena, é conhecimento, a bagagem que a gente carrega com a gente, né, e é coisa que vai para dentro da nossa mochila. Antes, quando o Gustavo falou sobre conhecimento, sobre estudar, eu disse, ó, lixo sai, lixo entra, lixo entra, lixo sai, a gente aprende muitas coisas, mas tem muitas coisas que a gente já não precisa mais saber, e é sempre importante a gente deixar um espacinho vago para coisas novas, né, que nem o armário, eu sempre faço o comparativo ao nosso armário, se a gente encher ele de roupas, mas eu não vou nem conseguir ver o que tem lá, e muito menos colocar alguma coisa nova, então vamos reciclando, vamos doando, fazer essa energia circular que vai trazendo sempre coisas boas para a gente também, né, então quero agradecer porque das pessoas que estão aqui, eu conheço o Daniel e é muito legal poder compartilhar a minha história com muitas novas pessoas, né, e quem quiser saber um pouquinho mais da minha história, entra lá, tem o LinkedIn, tem o Instagram, apesar que eu não posto muita coisa, tenho um pouco de medo da vida pessoal, eu sou mais conectada à vida profissional mesmo, né, mas curtam a página da Gota Limpa, a gente desenvolve muito parte de redes sociais, entrem no nosso hub, para saber mais informações, é www.gotalimpa.com.br, lá tem bastante informações, lançamentos, a gente informa tudo por aí, e assim, é uma gratidão imensa em poder estar com vocês aqui, olha, aguentando às 20, até às 22 horas, né, aguentando, eu aqui tagarelando, né, mas espero que tenha sido bom também. Quando o assunto é bom, o tempo passa rápido, imagina. Camila, muito obrigado também, agradeço aqui pelo curso de ADS, fantástica a sua. Só para a gente finalizar, eu queria compartilhar uma tela rapidinho com vocês, só para saber, na quarta-feira que vem, a gente vai ter uma outra atividade trazendo profissional externo de novo sobre quem é o novo profissional 5.0, tá? É uma parceria com a Promove e o Grupo AC, tá? Que é um grupo internacional, e a gente está trazendo um palestrante inclusive internacional de uma empresa da Argentina para falar sobre quem é o novo profissional 5.0. Vai estar aqui na nossa, está o link de acesso aqui, tudo na nossa página, né? A gente vai estar falando aos nossos alunos dos cursos também, tá? E a gente tem aqui o link de acesso, vai ser pelo Zoom, e o link para fazer a inscrição, porque é certificado, e a certificação é uma certificação internacional com parceria com a Faculdade SESUSC. Então, conto com a presença de todos vocês na quarta-feira, dia 22, nesse nosso outro evento também. Camille também está convidada, se quiser participar, acessa pelo site aqui, no SESUSC, acessa, faz a inscrição, recebe a certificação e participa para conhecer esse novo profissional 5.0 aí também, tá certo? Maravilha, muito obrigada pelo convite. Então, pessoal, a gente hoje finaliza mais uma edição do nosso Disrupção e Mercado, agradecendo imensamente a participação de todos os professores, coordenadores, palestrantes, alunos, e uma boa noite, bom descanso, e até amanhã novamente nas nossas atividades do dia a dia. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. final. Deu tudo certo, Daniel? Sai do YouTube. Eu corri atrás do Jefferson, o Jefferson recuperou a senha lá da Ju. e... Mas ficou, assim, uma média de 11, 12 alunos no YouTube só a mais. É, porque a gente acabou demorando aí 15, 20 minutos para conseguir fazer o concerto. eu joguei o link também da inscrição da coisa lá para certificar tudo direitinho no YouTube, fui acompanhando os dois aqui ao mesmo tempo, mas deu certo. Só que temos que descobrir agora o porquê aconteceu isso, porque para nós não correu o risco de novamente cair nessa lascada de 100 pessoas somente. Mas foi ótimo, a palestra do Gustavo e a palestra da Camille foram excelentes. O aprendizado valeu a pena. Obrigado, pessoal, todo mundo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Daniel, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.